E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fresh News Entretenimento Antes de iniciar o vídeo, o ritual padrão Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações Para se manter atualizadas as novidades do canal Quer vender ou deseja comprar algo? Apresento a vocês a Loja Mose Nela você vende e compra produtos diversos totalmente grátis Visite-nos já pelo www.lojamos.co.mz Família, na semana passada, o Dopas, carinhosamente chamado por Dodô pelos seus seguidores Foi expulso do reality show Fica em Casa Por supostamente ter danificado algumas câmeras e alguns pertences da casa Com isso, a direção foi obrigada a avançar com o processo de expulsão do mesmo no reality E com isso, ter perdido a chance de ser o vencedor do prêmio milionário Atendendo que até a sua saída era o único elegível a vencer Como já era de se esperar, a saída do Dopas trouxe algumas consequências para o canal televisivo Assim como para o reality show O Dopas levou consigo todos os seus seguidores O canal chegou a perder perto dos 3 mil seguidores E verificou-se uma queda drástica na audiência após a saída do mesmo Com isso, ficou provado que quem atraia audiência e seguidores para o canal Era o Dopas e as suas polêmicas que os seus seguidores gostam Na terça-feira, dia 15 de maio da semana fina O polêmico Dopas concedeu uma entrevista ao PCA da tua TV Fred Josias Onde deixou ficar algumas declarações bombásticas em relação a sua saída Assim como algumas coisas que estão acontecendo dentro da casa Que o deixaram indignado O mesmo disse as câmeras do show do Fred Que danificou as câmeras com o intuito de ser expulso Alegando que não estava sendo cumprido com o que foi prometido a ele Que é beber e ter acesso a cigarros a qualquer momento que lhe apetecesse O mesmo foi ainda mais longe Alegando que os produtores do reality usam e abusam sexualmente As jovens meninas participantes do reality E afirmou com toda certeza que a casa é um prostíbulo E que o dono vende drogas E que a polícia devia investigar isso a fundo Pois há muita ilegalidade na casa Será verdade as declarações do DOPAS Ou será que o mesmo proferiu as tais acusações Pelo fato de ter sido expulso do reality Caso for verdade E essa acusação for formalizada Isso resultará em detenções E até mesmo um ceramento da jovem televisão Vejamos a seguir algumas declarações feitas pelo DOPAS Na primeira pessoa Confira Me falou muita coisa Eu tive conhecimento com as próprias pessoas Aliás, aquilo é um prostíbulo É uma coisa A casa onde estamos É um prostíbulo O dono vende drogas E aquilo é um prostíbulo É um prostíbulo Não faz isso, rapaz Ei Ninguém Certo Você queria minha informação toda dar Aqui, olha Ok Não é porque tinha falta de comida E também é aquela coisa que eles fazem ali É castigo Porque aproximar na verdura É que não tem dinheiro Espera Eu consigo ver um madafaka que tem mais dinheiro que eu. Ok. Então você está querendo dizer que tinha dinheiro em relação aos próprios... Meu cara, eu tenho mais dinheiro que aqueles madafaka. Milho gay. Um milhão. Ok, tá bom, tá bom. Você acompanhou todos os reality shows que passaram. Qual foi o mínimo valor do último que gastou aquele madafaka daquele milho que não pensa nada? Ok. 200.000 dólares, 700. Tá falando de... Não, não, não. Tô falando de... 200.000 dólares. Sim. Esse madafaka aí. Ok. Por hoje chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. E não se esquece de deixar o seu comentário em relação ao assunto. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.